Fala galera do multinível do interior paulista Araçatube região galera Dá uma olhada nesses perfumes Só carro chefe da empresa Só a make tem Embalagem lacrada de 17ml galera Dá uma olhada nesses catálogos Dá uma olhada Passa um plano Galera essa é minha nova empresa De multinível Vou estar fazendo um trabalho aqui na região Vou estar desenvolvendo um negócio Junto com meu parceiro Vitor Magno do Rio de Janeiro Ele é ponto de apoio Lá na ilha do governador Ele e a esposa dele Fazem um trabalho incrível Incrível A gente sempre está em contato Ele sempre está dando suporte para a gente Mandou tudo muito bem embalado Tudo maravilhoso A nossa equipe É a equipe prosperar Vambora galera